E agora aqui estamos com o reverberador da Sansui Clássico, marca clássica japonesa. Esse aqui é o RA500, reverberador da Sansui. Então está aqui do jeito que a gente já sabe como ele está, vocês já viram no vídeo lá que eu já deixei. Vamos colocar ele na tomada então. Deixa eu ver se ele está desligado. Power desligado. Vamos ver se ele está, bom, se ele estiver em 220, simplesmente não vai acender. Vamos botar na tomada. Opa, se acendeu. Vamos ver aqui, vamos lá. Desculpa aí. Estou olhando para o aparelho e esqueci de focar aqui a câmera. Mas olha, agora só a gente precisa saber se a mola aqui está no lugar. Aqui ela vai esticando, está vendo? Ela estica e abaixa a mola e vai dando o efeito aí no reverberador. Olha lá. Então beleza, esse aqui já ligou. Uns detalhes que a gente já conhece, que eu já mencionei aí. O que mais? Infelizmente também os pés, né? Na sacolinha que veio junto com os equipamentos tem alguns pés lá. Eu preciso identificar de qual o aparelho é, os pés que estão lá. Eu ainda não olhei muito na sacolinha lá. Preciso dar uma boa olhada para ver se tem mais alguma coisa referente a eles. Bom, mas já que estou aqui, né? O vídeo vai ficar um pouco longo mesmo. Vou tentar jogar áudio aí para a gente ver se ele está, pelo menos, fazendo a reverberação. Vamos lá, vou cortar aqui. Bom, então liguei ele aqui, o áudio, mas infelizmente... Baixinho. Aqui seria acionar o... Opa! Não, não está atuando não. Aqui você percebe que ele atua, mas com som bem baixinho. Bom, e a chave aqui também, ó... Está travada, ó. Está vendo? Se eu não consigo mexer nessa chave aqui, ó. Travou. E também, quando você pega um equipamento desse e a chave está travada, não adianta que ele forçar isso aqui para tentar fazer funcionar. Travou, para, espera, vai lá. Está totalmente suja essa chave aqui, está totalmente encardida, provavelmente pelo fato de ele estar sem a tampa. Então, o que acontece? Vamos jogar o álcool aqui, isopropílico, e tentar limpar o máximo essa chave aqui para ela tentar destravar para daí mexer. Porque se eu tentar forçar isso aqui, eu vou quebrar alguma coisa. Então, paro, não mexo mais, chega. Vou tentar fazer uma lubrificação aqui e vou ver o porquê. Aqui pode ser a chave, ó. Opa! Ó, viu que ele veio, o eco? Ó. Mas o sinal está entrando bem baixinho. Pode ser até algum problema nessa chave. Não sei partir para a próxima. Isso aí vai ter que começar a dar um grau nele para ver se a gente consegue solucionar os problemas dele aí. É isso aí. Esse aqui, então, é o Samsung Reverberador RA500. Bom, e agora chegou a vez aqui desse espetáculo desse equipamento, né? É um GXC 760D da marca Akai. Toca-fitas da Akai, né? Não precisa nem comentar nada. O equipamento, três cabeças, três cabeças, com o sistema tudo por solenoide aqui de função. São três motores. Praticamente aqui a parte de engenharia desse equipamento, né? Parte de mecanismo, praticamente é uma obra de arte isso aqui. Muito, muito legal. Muito legal. Como eu disse, são três motores. Todo aqui digital. Vamos ver se ele vai ligar aí, né? Vamos ver. Aqui ele tem um sistema de calibragem ainda aqui fora, para você calibrar a gravação. Vamos lá. Vamos botar ele na tomada. Vamos ver se ele vai acender pelo menos. Opa! Acendeu. Já. Subiu o vilzinho. Já girou aqui o motorzão. Motorzão de torno. Olha o tamanho do motor. Olha o tamanho da correia. Motorzão de torno mesmo. Bom, eu acho que ele não vai dar função sem fita, tá? Sem fita ele não vai dar função. Só que tem um problema, tá? Eu não quero colocar uma fita aqui, enquanto a... Olha lá, ele tem dois capstan, né? Dois eixos de motor. Então, um motor aqui, um motor aqui. Muito legal. O que mais? E lá a cabeça, as três cabeças lá dele, ó. Tá? Então, eu não quero botar uma fita aqui, sem antes, pelo menos, tirar um pouco da sujeira. Putz, curiosidade. É complicado para saber se está funcionando. Eu vou fazer o seguinte. Vou dar uma limpadinha meio que básica nessa cabeça aí. E a gente já volta para colocar uma fita para ver se ele vai tocar aí, pelo menos. Bom, então eu já fiz a limpeza aqui. Já estou na terceira tentativa de vídeo. Minha máquina está recusando o cartão aqui. Eu estou perdendo o vídeo. Bom, o que eu fiz? Na primeira e na segunda tentativa, eu já coloquei a fita para funcionar. Já fiz a limpeza da cabeça. Já fiz a fita para funcionar. Mas os views não estão acionando. Quer ver, ó? Play. Agora que ele começou a dar. Mas ele não estava nem funcionando. Nada aqui, ó. Mas o áudio está vindo. Quer ver? Então o áudio está legal. Só que o VU aqui tem algum mau controle. Minha máquina está recusando o cartão. Algum problema com o cartão. Se alguém quiser me doar um cartão de memória, agradeço. Bom, então. Aqui, você veja. O som está saindo, mas os VUs não estão acendendo. Aqui também tem alguns detalhes aqui nos touch. Porque ele demora um pouco para dar o comando. Só que pode ser algum problema na chapinha ali, né? No contato mesmo. Precisa dar uma atualizada, dar uma limpada e tudo mais. As lâmpadas aqui, às vezes ele aciona, às vezes não. Aqui não está querendo acionar. Não dá o stop. Não dá o retrocesso. Também nada. Deixa eu... Às vezes ele não entende que a fita não está aqui. Não está querendo ir. Mas aí já deu. Já fiz várias vezes. Play ele vai. Mas os VUs parados. O áudio está saindo. Vamos ver o play. Pause. Olha o pause dar. Com atraso, né? Está com atraso. E de vez em quando ele apaga. Vamos dar o play. Foi. Vamos dar o stop. O avanço ele estava dando. O avanço até agora. Por algum motivo parou. O papo agora foi. Retrocesso, acende a lâmpada. Stop. Não lembro se o stop acende a lâmpada. Realmente não lembro. Aqui agora parou. Ele estava dando, mas parou. Por algum motivo parou. Então é isso aí. Vai ter que abrir ele aqui. Vai ter que fazer uma limpeza aqui. Vai ter que verificar. Dar mais uma geral no cabeçote. Pelo menos agora o áudio está vindo, né? Por mais que os views aqui não estejam acionando. Deve ter algum mau contato aqui. Agora começou a voltar. Ou na chave de gravação. Algum detalhe tem aqui nesses views. Tá? Mas o áudio está vindo. E os dois lados. Então é isso aí. Então é geral. Pelo menos o cabeçote está legal. Vamos partir para o próximo. Bom, e aqui agora. Essa belizura de toca-discos. Toca-discos da marca Marantz. Marantz 6300. Eu já falei bastante sobre ela lá no outro vídeo. Vamos ver aqui. A tampa. Bom, ela está com tudo original. A tampa. Deixa eu só arrumar isso aqui. Que está uma bagunça aqui. A tampa original. O adaptador original. Marantz. Está bem legal. O prato aqui está legal. Vamos ligar ela aqui para ver como ela está agora. Está faltando as borrachinhas aqui. Aqui eu acredito que vinha as borrachinhas. Para justamente não acontecer o que aconteceu aqui. A tampa começa a pegar na madeira aqui. Está vendo? E daí ela marca a madeira. Isso aqui eu vou tentar fazer uma borrachinha. Comprar uma barrinha. Uma borrachinha. Por aqui. Tentar fazer aqui para ela não ficar batendo na madeira. Não ficar marcando a madeira. Bom, aqui a gente viu a cápsula. Essa aqui é uma. Ah, essa aqui é leção. Tinha umas cápsulas churras. Mas acho que era no pacotinho, né? Então, mas tudo bem. E ela veio aqui com o headshell. Um sobressalente. Um opcional aqui. Está aqui no lugar. Ah, aqui está uma cápsula aqui diferente. Deixa eu ver que cápsula que é. Opa. Sempre esqueci de olhar para a tela aqui da câmera. É uma. Eu não consigo enxergar aqui. Acho que é uma pára. Bom, tem uma cápsula aí. Vamos ver o que é. Vamos fazer ela funcionar. Bom, aqui. Contrapeso. Está tudo certo. Não tem nada quebrado. Nada batido. Beleza. Já liguei lá na tomada. Bom, vamos ligar. Power. Teria que ter ligado. Mas aí, que susto, hein? Não pus ela na tomada ainda. Deixa eu ver onde está aqui o cabo dela. Aguenta aí, aguenta aí. Ou pus. Agora fiquei na dúvida aqui. Não, não pus. Deixa eu procurar aqui o cabo. Fazer vídeo na vida real aí, como ela é, é mais complicado. Opa, agora acendeu. Já girou. Tomara que esteja na rotação. Aparentemente, sim. Vamos destravar aqui o... Deixa eu pegar um vinil aqui. Deixa eu... Não vou dar tempo na máquina. Porque como se viu no GXC aí da Akai, ele está meio que... Até vou dar um tempo aqui na máquina para não perder. Como se viu no GXC da Akai, minha máquina, que às vezes ela para e eu perco o último vídeo que eu fiz. Então vamos lá. Aqui vou botar um disco aí, qualquer. Tá? Só para a gente ver aqui. Vamos ver. Beleza. Down. Down para baixo. Ups. Teria que estar subindo. Não subiu por algum motivo. Ah, está deslocado aqui, ó. Hum... Problema. E eu acho que está quebrado isso aqui, hein. Aqui, ó. Hum, não sei não. Não sei se ela está deslocada. Pode ser que ela esteja fora de posição. Desculpa a câmera aí vindo para lá e para cá, mas estamos fazendo tudo na hora aqui, então. Então, eu não sei se isso aqui está um pouco deslocado, mas tem que ver se ele chega no final lá em cima. Ó, não. Acho que tem que trazer um pouco mais para cá aqui o suporte, né? O braço, porque ele está fora lá, ó. Agora eu não sei se está quebrado ou não. Então, eu tenho que lembrar aqui. Bom, vamos lá. Então, up já deu. Down. Baixou, beleza. Vamos dar up de novo. Ó, levantou, não levanta. Vai ter que dar uma lubrificada, fazer alguma coisa. Down. Down, ela está caindo bem seco. Vamos passar aqui para o forno. Ah, não. Será que é isso mesmo? É, só um lado. Mas o... Esse de só estar um lado não me preocupa muito. O que me preocupa é a velocidade que está correta. Vamos mexer aqui no pitch um pouco. Ó, abaixou. Aumentou. Aumentou. Tomara que não tenha direitos autorais esse daí. Acho que não, né? Ó, baixou. Aumentou, beleza. Vamos passar para o 45. Ó lá. Vamos aumentar e diminuir aqui também. Diminuir. Aumentar. Diminuir. Tá? Então, vou voltar para o 33. Vou dar o up aqui. Para não correr o risco, nenhum risco. Então, é isso aí. As funções dele é basicamente isso, né? Velocidade. A velocidade aqui. O pitch control. A air gain abaixar. O prato está beleza. O áudio. Como eu disse, o áudio aqui menos me preocupa de estar um canal só. Porque aqui é simples. Como eu já mostrei em um vídeo aí que eu fiz de concerto de tocadixos. Não teve muita visualização, mas é simples. A cápsula está aqui. Os cabos vão correr por dentro do braço. Vão ir até a placa ou até onde está recebendo o sinal. E mais nada. Então, pode ser agulha. Pode ser cápsula. Pode ser algum problema no fio. Pode ser até mau contato no RCA. Isso aí, eu demonstrei bem nesse vídeo aí. Onde você pode encontrar o defeito. Uma coisa que eu queria analisar aqui, ó. Os pés delas, ok? Os pés são praticamente iguais os da Polivox. Sei lá. TD 2000. A 3000 não. A 2000 ou a 1000. Então, a tampa aqui está legal. Vai precisar de um polimento e tal. Só queria deixar claro que esse tocadixos aqui, eu provavelmente não vá vender ele. Porque ele vai fazer parte desse conjuntinho aqui, ó. Eu só estou na procura aí de um 52. De um 52. 8.5.B. Porque o meu é o 5.2. Eu queria um melhor. Mas é isso aí. Esse, então, foi o Marantz Model 6300. Bacana. Tocadisco bacana. Com duplo shell. Pelo menos está funcionando legal. Vamos partir para o próximo. Vamos testar o próximo. E o próximo é o Marantz 4400. Vamos ligar ele aí para ver. E o próximo. E o próximo é o Marantz 4400. E aí vamos lá.